Mais de ano eu sabia, estava bem mal essa época que ela fez o filme, sofria muita perseguição, sofria muita pressão na Globo, é engraçado porque mais de ano eu sabia, um dia ela chamou eu para jantar e todos aqueles detalhes que ela contou na Piauí, ela tinha me contado pessoalmente, e ela falava muito para mim também no WhatsApp, que ela não aguentava mais porque ela sofria muita retaliação, sofria muita perseguição, sofria muita pressão na Globo, porque ela estava deprimida, ela estava sugada, estava se sentindo péssima por estar lá, aí eu chamei ela para fazer o filme dos Terminadores do Além, aí ela topou e ela falava, obrigado por ter chamado, pelo menos eu espairo um pouco a cabeça, que está foda, porque ela fez o filme meio que no ápice, eu acho que ela estava bem mal essa época que ela fez o filme, nessa época do filme eu não sabia essas coisas do Marcio Smele, ela só falava que estava mal, que estava sofrendo muita pressão e tal, no fim do ano passado que ela me chamou para jantar e contou com todos os detalhes, de lá para cá, é engraçado isso, porque de lá para cá ela falou, eu falei, algumas pessoas falaram, e ninguém ligou. Mas ela já tinha ido para a imprensa ou não? Ela já tinha publicamente falado? Já tinha falado, já tinha vazado em alguns lugares, ninguém ligou muito, aí teve aquele só virou quando saiu na Piauí, aí saiu na Piauí e aí virou verdade. Porque Piauí na teoria é uma revista esquerdista. Aí depois que saiu lá, tudo foi verdade, mais de um ano que todo mundo está falando, aí saiu lá e tem um endossamento que agora pode falar. Caralho, porque eu estou há anos falando assim, mas cadê um mexeu com uma, mexeu com todas, com a calabresa? Estou mais de ano perguntando, cadê um mexeu com uma, mexeu com todas? Exatamente, cara. Se você for no meu Twitter lá, eu estou lá falando, porra, mas já falou, já denunciou, e cadê um mexeu com uma, mexeu com todas? Porque o Zé Maier encostou a mão na manhã, que aliás falam que era amante dele, né? É, eu ouvi essa história. Tinha uma ligação, eles estavam de pá virada, a mulher denunciou, na hora, mexeu com uma, mexeu com todas, lincha o Zé Maier, acabou com o Zé Maier. Para o Marcio Smelling, velho, foram meses, foi quase um ano. Ele fez um vídeo nojento, cara, acho que foi para a UOL também, respondendo, chorando, e falou, caralho, que ainda vai processar todo mundo, inclusive a calabresa, velho. É o cachorro, o rabo balançando o cachorro. E sabe o que vai acontecer, cara? Provavelmente nada. Daqui a pouco ele volta. Não sei, acho que não. E isso a gente sabe que no meio também, a gente conversa muito, claro que a gente pode dar nomes, mas de assédio moral, de assédio sexual com as meninas do... Acontece. E aí, quem faz isso, são ou poderosos, ou gente que usa a carta do racismo, ou de alguma coisa, de alguma minoria, então não pode mexer com esse pessoal. É, geralmente o cara, quando é militante, fala, não me denuncia não, senão vai estragar a causa. Exatamente. Então, pela causa, é igual o cara de igreja, o cara de igreja sofre abuso do pastor, aí o pastor fala, não fala mal de mim, senão vai queimar o filme das igrejas. Aí a pessoa engole o abuso. É. É o militante quando comete assédio. Não fala que eu fiz assédio não, senão queima a nossa causa. É aquele negócio de nós contra eles, a gente contra eles, você quer fazer, mas os caras vão se fortalecer. É isso aí. E é louco, cara, porque aquela lista do... Agora que vazou essa lista dos detratores, não é nada perto daquela lista negra que o próprio PT fazia, não era? Era. Que eu tava lá, é. Você tava lá. Teve outra lista também de jornalistas, que a gente era inimigo dos jornalistas. Isso. A gente sempre tá nessa lista por piada, cara. É isso. É sempre por piada. E piada, o pessoal tá cobrando veracidade de piada. Olha que louco. Como se a piada... É porque tem muito humorista... Fosse verdade. Mas tem muito humorista que bate nessa técnica que piada é opinião. Não é. Quando você tem que falar que queria que os velhos morressem na fila do banco porque você odeia eles... Isso. Você quer realmente que os velhos morram? Não. Tem uma piada minha agora que eu tô fazendo que eu falo assim, pô, uma das maiores desgraças da pandemia pra mim é que eu tô ficando em casa e eu descobri que a minha vizinha arrasta móvel o dia inteiro. Eu não vejo a hora que essa véia puta morra. Exatamente. Eu nem acho que essa... Eu não acho que ela é uma véia puta. É. Ela nem é tão véia quanto eu tô dizendo que ela é. É. Eu não acho que ela é puta e eu não quero que ela morra. Exatamente. Ou seja, agora, isso... Porque o nosso intuito é fazer o quê? É só fazer rir, cara. Fazer rir. A gente é putinha do riso. Se você não... É isso. Se ninguém riu, a gente para de fazer. É, eu trabalho pros outros rirem. É. E dentro disso existe uma... Só que o cara fala assim, você não pode fazer essa piada. Por quê? Porque eu não gosto. Fala, então não rir, caralho. É isso. Não é? Mas a galera tá toda rindo. Mas é errado. E aqueles caras que falam assim, só é piada se todos rirem. Que egoísmo. Nossa. É. Porque você não riu, ninguém mais pode rir. Caralho, velho. Você é filha da puta. Não, e no bar você vai parar. Acende a luz, acende a luz. Quem não riu dessa piada? Ah, você? Putz, eu não vou fazer mais. Você não riu, não. Então nem é uma piada, desculpem. Então nem é só... Ela não riu, então não é uma piada. Mas você fala muito esse lance que toda piada tem um alvo. E o lance, como eu faço, veio lá da charge. A palavra charge já é carga, né? É uma carga que você tá jogando. Você tá batendo em alguma coisa. Claro que às vezes você pode bater numa fila de banco, numa velha, num sei o quê. Mas sempre você tá colocando alguém como alvo. Sempre alguém vai se ofender. Por que as pessoas acham que a piada é do mesmo tamanho do que a ação? Por exemplo, você falar de estupro é a mesma coisa que você estuprar. Porque basicamente é isso que eles falam. As pessoas não acham isso. Não, as pessoas não. Público comum não. Ninguém acha isso. É só essa bolha, né? Nem essa bolha acha isso. Elas fingem que acha. Você acha que eles não acham mesmo? Claro que isso é fingimento. E quando eu rasguei a censura da Maria do Rosário... Sim. Ficaram falando que eu fui machista. Então, mas conta... Eles acham mesmo que o papel é uma mulher que eu não dei. Mas conta a história inteira. Ela queria te censurar por um tweet? Foi isso? Qual que eu... Eu... Sempre que eu tô quieto na minha. Eu faço minhas piadas. Tá. Aí essas porra aparece, deputada que eu não tenho o que fazer, militante, político... Pra ganhar em cima. Aparece... Olha o Danilo machista. Não... Não vamos compactuar com humoristas machistas. É. Mas eles nem falam a piada machista que eu contei. Eu só sou machista. Mas por que que eu sou machista? Porque eu meto pau no PT, no Lula e na Dilma. É por isso que eu sou machista. Exatamente. Um dia... Por exemplo, falar da Dilma não podia. Mas agora falar da Joyce e de todo mundo lá... E pode. Um dia eu peguei e fiz uma sátira da entrevista da Dilma no Jô... Onde eu estou satirizando a presidente do Brasil. A Folha de São Paulo me ligou. A pessoa mais importante, mais poderosa. Eu tô satirizando um cargo público. Exatamente. A pessoa que ocupa o cargo público. Não tô nem aí que ela é mulher. A jornalista da Folha de São Paulo me ligou. Eu estava no SBT. A primeira pergunta que ela foi... Que ela fez. Por que você foi machista com a nossa presidenta? Já começa por aí, né? O presidente já... Já entregou. Já entregou. Aí eu falei... Como que eu respondo isso? É. Não tem como. Eu já entendi. Você não é jornalista. Você é militante. E você não entendeu que eu sou comediante e satirizando. Mas você tenta ainda hoje explicar em alguns momentos? Não. Eu coleciono muitas coisas pra fazer um documentário futuro. É. Isso acontece. Por exemplo... Ué, eu tava lá zoando a Dilma, eu era machista. A Dilma caiu. Entrou o Temer. No primeiro dia que o Temer entrou, eu fiz o Halloween. Onde eu era o Temer e o Diguinho era a Marcela. E eu ficava zoando a Marcela Temer. Não teve uma jornalista puta que eu cometi machismo com a Marcela Temer. Mas quando eu zoava a Dilma, eu era machista. Porque a Dilma é uma mulher. E quando um homem zoa uma mulher, você tá sendo machista. Então, é a régua que eles usam pra fuzilar. Então, mas aconteceu com a parte dos fundos agora. Eles zoaram uma deputada, sei lá, nem sei da história direito. E voltaram atrás. Mas, tipo, não tiveram... Voltaram atrás por causa de um dia inteiro todo mundo jogando a hipocrisia na cara. Mas a Sleep Giants, por exemplo... Não, primeiro falaram assim. Não tem nada a ver. É um personagem antigo. Continuaram e falaram. Você não engana a nós. Ah, vamos apagar. Ah, não vai longe. Domingo aí... Cara, eu acho que eu te mandei isso, cara. Eu fiz um... Eu peguei um meme na minha página de Facebook com o Boulos, depois que ele tava perdendo. Stop the count. Claramente aquilo não é verdade. Entendeu? E o cara tava falando que eu tava espalhando fake news. Aí ele me mandou, olha aqui, ó. O Boulos até ligou pro outro assimilando a vitória. Eu falei, não é possível. É isso. E você acha que esse cara não é idiota. Ele é mal intencionado, né? É isso. Eu acho. Claro. Não pode ser idiota desse ponto, né? Não, mal intencionado. Claro, velho. Claro. Ó, por exemplo. Mas você não fica nervoso? Cara, eu fico muito puto. Quantas vezes eu já te liguei e falei, cara, eu tô muito puto e você não... Eu acho que você já tá tão acostumado. Fala, velho, deixa. O cara falou que vai me... Zoa. Faz outro. O cara falou que vai me processar. Faz outro. Processar nada, cara. Faz outra piada. É. Zoa mais. Zoa mais. Tem que zoar mais. Mas aí você zoa mais, aí o cara vê seu número de seguidores e fala que... Aí inverte. Aí ele dá algo de coitadinho. Fala, ó, o cara tá trazendo a horda dele porque ele tem, sei lá, 80 mil seguidores e eu tenho 14. É engraçado que ele pode... É o que eu já falei isso uma vez no Pânico, eu acho. Tá o Mike Tyson andando na rua. É fantástico isso daí, né? Tá o Mike Tyson andando. É. Aí você dá um soco no Mike Tyson. É. Se o Mike Tyson revida, você fala assim, ele não pode revidar porque você é mais forte que eu. Foi desproporcional. Porra, cara. Quer dizer, o Mike Tyson só pode apanhar. É. Ele só pode apanhar e ficar quieto. Você que sei lá quantos milhões tem, você tem que ficar quieto. Uma hipocrisia recente aí foi quando, na semana da eleição agora pra prefeitura de São Paulo, eu acordei cedo porque eu tive que ir pra delegacia depor, porque a Manuela... Tive que ir pra delegacia virtual depor, porque a Manuela Dávila me indiciou criminalmente, por causa de uma tuitada minha de 2018. A tuitada era a seguinte. Porra, a Manuela Dávila fala que a mulher tem que se aceitar como é, mas ela fez lipo, dieta, botox. Pinta cabelo. Pinta cabelo e botox. Aí ela fala que é feminista, mas os machos do Partido das Ordem, fala lute com uma mulher, os machos do Partido das Ordem, ela cata. O Lula vem, ela fica quietinha. O Lula da Ordem, ela cata. E aí ela fala que é comunista, mas faz enxovar em Nova York. É hipócrita pra caralho. Mas não pode apontar. Ela me indiciou...